Hoje à tarde, uma balsa carregada com 15 toneladas de ração e estopa pegou fogo no porto do Demetrio, na colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O repórter Diego Cativo tem mais informações. É isso mesmo, Marau, o incêndio começou uma hora da tarde nessa balsa aqui nas proximidades da Panaí. 150 fardos de estopa e 15 toneladas de ração foram perdidos. Segundo o proprietário aqui da balsa, o incêndio teria sido motivado por um cigarro. Provavelmente foi cigarro. Alguém jogou uma bomba? É, baganho, estava fumando, inflamava, infelizmente aconteceu, mas a gente vai corretar do prejuízo e vamos resolver apagar. Na hora que estava pegando fogo aí, o rapaz acionou a bomba daqui de incêndio, a gente puxou a mangueira para lá e deu uma forcinha lá para ele. O corpo de bombeiros esteve aqui no local e controlou o incêndio por 10 minutos. Foram gastos 23 mil litros de água. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Obrigado, Diego. E na madrugada de hoje, um idoso de 60 anos perdeu o controle do veículo que capotou e caiu em um igarapé na raiz, zona sul da capital. No carro também estava uma mulher de 47 anos. Os dois estavam embriagados e ficaram presos nas ferragens. Eles foram retirados pelo corpo de bombeiros e receberam cuidados médicos. E no início da manhã, outro acidente entre três carros deixou a Avenida Darcy Vargas interditada por duas horas. A batida foi na saída do estacionamento da OEA na zona centro-sul. Dois motoristas tiveram ferimentos leves. Faltando pouco mais de um mês para as provas do Enem, o ritmo de estudos aumenta. E o jornal Amazonas em Tempo lançou uma série de exercícios simulados que vão ajudar os candidatos. Rotina intensa, muitos números e atenção. Quantas casas após a vírgula a gente tinha na multiplicação? A focar na parte de grandezas proporcionais, na parte de estatística, na parte de função e um pouco de geometria, que é o que normalmente cai na prova do Enem. Nas escolas da rede estadual de ensino, os estudos também são intensos. Aulões aos sábados são realizados para ajudar os alunos no preparo para o vestibular. O principal intuito dessas aulas visa preparar os alunos para a realização de avaliações externas. E foi pensando em contribuir com o candidato que o jornal Amazonas em Tempo vai lançar a partir de amanhã um caderno com 70 questões simuladas do Enem para testar os conhecimentos. A partir de amanhã nós teremos dentro do jornal Amazonas em Tempo como suplemento o simuladão 2015. É um simulado que ocorrerá todos os domingos, já a partir de amanhã. E nas segundas-feiras subsequentes teremos os gabaritos comentados. Esse simuladão com certeza será procurado nos fins de semana, no domingo e na segunda-feira, porque ele vai preparado por professores muito competentes do curso Biosfera, com uma experiência nesse tipo de concurso, e vai trazer inclusive dicas, macetes, alternativas para o estudante encarar esse vestibular com mais tranquilidade, porque vai estar preparado. Este ano, mais de 7 milhões de alunos devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em todo o Brasil. As provas do Enem vão ser realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. O análise está entre as capitais brasileiras com a maior quantidade de pessoas acima do peso. A preocupação gerada com esses índices foi discutida hoje, em seminário na Zona Centro-Sul. Fábio pesava 70 quilos aos 17 anos. Os maus hábitos alimentares foram acumulados em quase 200 quilos. Hoje, com 35 anos e 165 quilos na balança, a luta pela mudança de vida continua. Eu não fazia nada, eu era sedentário total, e agora não, agora eu já tenho uma movimentação maior. Até melhorei em dormir, em andar, que eu já não andava tanto. Segundo o Ministério da Saúde, Manaus é a quarta cidade com o maior número de obesos. São pouco mais de um milhão de pessoas acima do peso, e pelo menos 400 mil estão sofrendo as consequências atuais desse mal. André sabe bem disso, chegou a pesar 300 quilos e o jeito foi ir para a cirurgia de redução de estômago. Com 200 quilos a menos, o alívio é notável. É um pulo, é um ganho de vida, é um resgate da figura do ser humano. No quadro nacional, 55% dos brasileiros estão acima do peso. Na verdade, a obesidade é um desarranjo entre o que você come e o que você gasta de energia, o hábito de vida. Hoje, a população cada vez mais sedentária e comendo os fast foods. Talvez esse seja o binômio que nós tenhamos para que tenha um aumento da população obesa no mundo. Para orientar e expandir os conhecimentos que foi realizado o segundo simpósio de obesidade, nessa faculdade, na zona centro-sul. Palestras e dicas sobre a doença foram ministradas no local. Daqui a pouco, Copa em Tempo de Futsal aumenta a rivalidade entre equipes na zona centro-oeste. E mais, o abandono de praças públicas aqui de Manaus. Algumas servem apenas de abrigo para moradores de rua. E mais, o abandono de praças públicas aqui de Manaus.